Jó capítulo 8, versos 5 e 6 diz assim Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O título dessa mensagem é estratégico, apenas para chamar sua atenção. Muitas pessoas têm usado a expressão oração forte quando querem se referir a uma oração poderosa e eficaz. Eu quero te dizer que toda oração se torna forte quando usamos o nome de Jesus para respaldá-la. Jesus disse em João 14 que tudo o que pedirmos em nome dele será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. As pessoas associam o poder da oração a quem está orando. Parece que quanto mais palavras bonitas o orador usa, ou quanto mais o pastor grita com o demônio, mais forte é a oração dele. Você não precisa esperar o pastor A ou B, ou mesmo o padre da sua paróquia, para orar, como se Deus só ouvisse a oração deles. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pelos seus filhos, pela sua família ou pelo seu casamento do que você mesmo. No Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia se chegar a Deus e interceder pelo povo. Mas a palavra diz que quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o véu do tempo se rasgou, simbolizando que a partir daquele momento nós teríamos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e meio não choveu sobre a terra. Elias não era super-homem, tinha fraquezas como eu e você, mas sua oração tinha efeito no mundo espiritual. Infelizmente, muitos líderes têm se aproveitado da ignorância do povo em relação à oração, com a finalidade de tirar dinheiro das pessoas. Deus não faz trocas. As bênçãos de Deus não estão à venda. Fica a pergunta, por que é que toda campanha que se faz na igreja tem que ter um envelope de oferta junto dela? O livro de Jó diz que, se buscarmos ao Senhor de madrugada, se clamarmos pela sua misericórdia, e se formos puros e retos, Deus ouvirá a nossa oração. O efeito da oração está ligado à misericórdia de Deus, e não ao merecimento humano. Só o nome de Jesus nos respalda diante do Senhor. Talvez até hoje você tenha depositado sua confiança em homens, porque achou que eles fossem mais espirituais do que você. Se você entregou sua vida a Cristo verdadeiramente, clame ao Senhor usando o nome de Jesus, pois assim sua oração moverá o coração de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor abra o entendimento de quem estiver ouvindo essa mensagem. Que nós oremos sempre usando o nome do teu Filho, porque sabemos que pelo nome de Jesus somos justificados e aceitos pelo Senhor. Tira toda a cegueira espiritual daqueles que têm depositado sua confiança em homens, pois sabemos que todo poder vem de ti. Eu oro em nome de Jesus.